Eles cresceram. Vejam os filhos dos famosos que impressionam pelo tamanho. Davi, filho da cantora Cláudia Leite. Os gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert e muitos outros deixaram de ser crianças. E roubam a cena ao serem vistos com os pais ou sozinhos. Eles cresceram. Apareceram e muita gente nem percebeu. Filhos de pais famosos, vistos pelo grande público ainda criança. Eles mudaram com o passar do tempo e já não tem cara de babies. Ganharam corpo. Transformaram o visual e alguns até radicalizaram e pintaram a cor do cabelo. É o caso de Davi, filho da cantora Cláudia Leite. Ele deu adeus aos cabelos cacheados em um tom loiro escuro. Apareceu com os fios mais curtos e platinados. João e Francisco Os filhos de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, João e Francisco, de 16 anos, cresceram e apareceram. E seguindo os passos dos pais, os dois entraram também no mundo da moda. Os dois marcaram a estreia nas passarelas na última edição da São Paulo Fashion Week. Quando desfilaram para grifes como Normando, Soul de Algodão e The Paradise. Eles são agenciados pela Waymodel, que tem super modelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira. Outro que cresceu e chamou a atenção de muitos é Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller e Marcelo Novaes. O ator, de 28 anos, fez grande sucesso na novela Tim Malhação. Toda a forma de amar. E agora é um dos protagonistas da novela das seis, Garota do Momento. E tem chamada a atenção ao viver o personagem. Recentemente, o ator se emocionou com as mensagens dos pais durante participação no encontro com Patrícia Poeta. Ao final do programa, Pedro foi surpreendido com uma homenagem dos pais Letícia Spiller e Marcelo Novaes. E foi às lágrimas. Atualmente, o ator está namorando a jornalista Eduarda Vilar, João Assunção. João Assunção, de 21 anos, primogênito de Fábio Assunção e Priscila Borgonove, é mais um da lista de filhos de famosos que cresceram e não foram notados. E ele deu o que falar quando foi flagrado trabalhando na última edição do Rock in Rio. No evento, ele cobriu a mãe, Priscila, que tinha acabado de dar à luz a Maria. e trabalhou no lugar dela na produção do festival. E durante o evento, ele foi abordado e perguntado se não era o filho de Fábio Assunção. O jovem se surpreendeu porque afirmou que muitos acham que ele não trabalha por ter privilégios por ser filho do ator. É mais um exemplo de filho de famoso que cresceu e apareceu. O jovem estreou este ano na carreira de modelo, na última edição de São Paulo Fashion Week. O filho mais velho de Giovanna Antonelli contou, recentemente, ao G Show, que cresceu com a fama de ser filho de pais famosos e deixou claro que não desperdiça as oportunidades quando surgem em sua vida. Samuel Simões O filho mais novo de Fabiana Carla, Samuel Simões, de 24 anos, deu o que falar quando surgiu nas redes Sarado, com um corpo de arrasar. O modelo tem feito o maior sucesso nas redes sociais com as suas fotos, arrancando suspiros dos seguidores. Durante a participação no encontro com Patrícia Poeta, em julho de 2023, a beleza do rapaz chamou a atenção e ele recebeu muitos elogios, enquanto homenageava a mãe. E teve até gente se oferecendo para ser sogra de Fabiana Carla. Enzo Celulare Filho de Cláudia Raia e Edson Celulare, Enzo cresceu sendo visto na TV, na mídia em si. Hoje, aos 27 anos, ele é estudante de cinema e, pelo visto, vai seguir os passos dos pais. E isso é algo que não incomoda o ator, que diz que o termo Nepo Baby, abreviação da expressão em inglês para filho do nepotismo, deveria ser visto de outra forma. Felipe Rica O filho de Adriana Esteves e Marco Rica é mais um que entra na lista dos filhos dos famosos que cresceram e mudaram completamente. O jovem seguiu a carreira dos pais, fazendo teatro e trabalhos em streaming. Você vai fazer lindamente, disse Renata a Paola. Adema. E aí E aí Obrigado.